Visto por muitos dentro do Ministério Público como um aliado do governo de Jair Bolsonaro, o procurador-geral da República Augusto Aras será determinante para o futuro do presidente. Ele que decidirá se apresenta ou não uma denúncia criminal contra Bolsonaro ao concluir o inquérito que apura possível interferência na Polícia Federal. Mas o que esperar da atuação de Augusto Aras nesse caso? Eu sou Marina Schreiber, repórter da BBC News Brasil aqui em Brasília, e vou abordar essa questão em três pontos. Primeiro, resumir o que é essa investigação sobre a interferência na Polícia Federal e qual pode ser o impacto dela para o governo de Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, falar quem é Augusto Aras, como ele se tornou o procurador-geral da República e por que sua escolha foi controversa e desperta desconfiança dentro do Ministério Público Federal. E, por fim, falar o que esperar da conclusão desse inquérito, o que pode influenciar para uma apresentação ou não de uma denúncia contra o presidente da República. Para começar entendendo a importância dessa investigação tocada pela Procuradoria-Geral da República, vale lembrar que um presidente só pode ser retirado do cargo por dois meios, um processo de impeachment no Congresso ou um processo criminal no Supremo Tribunal Federal, que só pode ser iniciado a partir de uma denúncia apresentada pelo PGR contra o presidente. Já foram apresentados mais de 30 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Mas o início desse processo depende do aval do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E ele já disse que não considera adequado iniciar um processo de impeachment agora porque o Brasil está no meio de uma grave crise de pandemia do coronavírus. Na visão de Maia, o Congresso deve estar todo focado em discutir propostas, votar projetos de lei que estão relacionados ao enfrentamento da pandemia. Nesse cenário está na mão de Augusto Aras iniciar ou não um processo que pode derrubar o presidente. Essa investigação foi iniciada em 24 de abril, quando Sérgio Moro pediu demissão do cargo de ministro da Justiça, acusando Bolsonaro de tentar intervir na Polícia Federal. Essa semana será crucial para o andamento desse inquérito porque a equipe de Augusto Aras colherá o depoimento de dez testemunhas que poderão confirmar ou não se o presidente interveio ou tentou intervir na Polícia Federal. Serão ouvidos ministros do governo de Jair Bolsonaro, delegados da Polícia Federal e a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Aras também terá acesso a uma gravação da reunião ministerial de 22 de abril, quando, segundo Moro, Bolsonaro diz publicamente do seu interesse de intervir na Polícia Federal. O PGR poderá, então, avaliar o conteúdo dessa gravação para concluir se ela de fato prova que havia uma intenção ilegal do presidente com relação à PF. Concluído esse resumo do que é essa investigação, eu vou passar para o segundo ponto do vídeo para explicar para vocês um pouco melhor quem é Augusto Aras e por que há tanta desconfiança em relação à autonomia dele em relação ao presidente. Aras foi escolhido, PGR, por Bolsonaro sem nenhum apoio dentro do Ministério Público Federal. O presidente ignorou a lista tríplice, eleito em votação da Associação Nacional de Procuradores da República, que sempre aponta três possíveis nomes com apoio da categoria para ser escolhido do PGR pelo presidente. Essa lista vinha sendo respeitada desde 2003, numa tradição iniciada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não há nenhuma obrigação legal do presidente escolher o mais votado dessa lista para o cargo de PGR. No entanto, dentro do Ministério Público Federal, quem defende esse mecanismo diz que ele é fundamental justamente para garantir a independência do Procurador-Geral da República em relação ao governo. Dessa forma, a desconfiança com Augusto Aras vem desde a sua nomeação em outubro de 2019. Mas, além disso, críticos do PGR também dizem que o seu mandato até agora, os primeiros meses em que ele atuou como Procurador-Geral da República, deram muitos exemplos de que ele estaria, sim, tentando proteger o governo de Jair Bolsonaro. No ano passado, por exemplo, Augusto Aras deixou de dar andamento a investigações que poderiam derrubar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o ministro da Educação, Abraham Van Traumbe, assim como o próprio presidente da República. Foram pedidos apresentados por parlamentares e partidos políticos que Augusto Aras achou por bem não dar andamento. Já em 2020, Augusto Aras voltou a recusar pedidos de investigação contra o presidente, dessa vez levantados por causa da atuação de Bolsonaro na pandemia do coronavírus, contrariando as orientações da Organização Mundial de Saúde, que defende a política de quarentena e isolamento social. Aras também recusou as solicitações vindas dentro do Ministério Público Federal, como um pedido apresentado por subprocuradores-gerais da República, que é o topo da carreira do MPF, para que ele apresentasse uma ação no STF contrária a iniciativas do governo federal, que reduziam e flexibilizavam a política de isolamento social. Quando questionado se estaria sendo omisso ao não dar andamento a investigações que poderiam afetar ministros do governo Bolsonaro ou o próprio presidente, Aras costuma dizer que muitos desses pedidos têm a ver com disputas políticas e que não devem partidarizar a sua atuação de PGR. Interlocutores de Aras dentro do MPF que defendem sua atuação, por outro lado, dizem que quando houve uma denúncia grave levantada pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro no momento da demissão, Aras prontamente abriu uma investigação para apurar a conduta do presidente Bolsonaro. Além disso, quatro dias antes de iniciar esse inquérito que investiga o presidente da República por possível interferência na Polícia Federal, Augusto Aras já havia iniciado outra investigação, também com potencial de desgastar o governo de Bolsonaro. Foi no dia 20 de abril, logo após o dia 19 de abril, quando o presidente discursou em um ato de caráter autoritário em frente ao Quartel-General do Exército aqui em Brasília. Essa participação do presidente nesse ato gerou fortes repúdios de autoridades no Congresso, de ministros no Supremo Tribunal Federal e, no dia seguinte, Augusto Aras pediu a abertura de um inquérito para investigar a participação de deputados federais na convocação desse e de outros atos semelhantes pelo país no dia 19 de abril, que é o dia do Exército. No entanto, integrantes do Ministério Público Federal, críticos Augusto Aras, com quem eu conversei na semana passada, consideraram que, mesmo na abertura desses dois inquéritos, o Procurador-Geral da República adotou medidas consideradas controversas que indicariam uma tentativa de evitar desgaste com o presidente Bolsonaro. No caso do inquérito que investiga atos autoritários, os críticos de Aras consideraram estranha a decisão dele de não incluir o presidente Bolsonaro como um dos investigados. Isso porque, nesses atos, havia pedidos de volta à ditadura militar, de fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, e Bolsonaro compareceu a um deles, que ocorreu aqui em Brasília em frente ao Quartel-General do Exército, discursou e não fez nenhum repúdio a esses pedidos autoritários. Na visão, então, desses críticos, o presidente deveria estar sendo investigado também no inquérito dos atos autoritários ao lado dos deputados federais, que Aras apontou como alvo principal da investigação. Já no caso do inquérito que apura possível intervenção na Polícia Federal, integrantes do MPF com quem eu conversei criticaram Aras por ter incluído Sérgio Moro como investigado ao lado do presidente. Quando Aras pediu ao STF a autorização para abrir o inquérito, ele apontou que Moro poderia ter cometido os crimes de denunciação caluniosa e crime contra a honra. Para esses críticos de Aras, o PGR tentou, então, minimizar o desgaste com Bolsonaro tanto na abertura do inquérito que investiga os atos autoritários quanto nesse que investiga a possível interferência na Polícia Federal. Na visão desses críticos, era inevitável a abertura desses dois inquéritos devido a pressões que Aras recebe de dentro do STF, da opinião pública e da própria categoria, mas quando ele abriu, ele tomou algumas medidas para tentar reduzir o desgaste com o presidente. Essa é a visão dos críticos de Aras. Eles, inclusive, dizem que Aras atua assim porque ele estaria interessado em manter uma boa relação com Bolsonaro, mirando ser indicado por ele para o STF. A gente sabe que vai abrir uma vaga na corte em novembro, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello e, em junho do próximo ano, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. O ex-PGR Rodrigo Janot narra no livro que ele lançou no ano passado que esse desejo de Aras por entrar no STF vem desde 2015, ocasião em que havia uma vaga aberta e foi preenchida pela indicação de Dilma Rousseff por Edson Fachin. Segundo Janot, Aras ficou muito desapontado com ele porque ele queria ser indicado, mas Rodrigo Janot não apoiou a sua candidatura. A BBC News Brasil questionou Augusto Aras sobre se ele realmente está interessado em uma vaga no Supremo Tribunal Federal, como dizem muitos nos bastidores do Ministério Público Federal. Ele disse por meio de sua assessoria que, no momento, está totalmente focado no seu trabalho como PGR. Aras também rebateu as acusações sobre a forma como tem conduzido os inquéritos que podem atingir o governo Bolsonaro. No caso de Sérgio Moro, ele lembrou que a Lei de Segurança Nacional prevê a obrigação do Ministério Público de investigar possíveis crimes de difamação e calúnia contra o presidente. Sobre acusações feitas por críticos de Aras dentro do Ministério Público Federal de que ele não teria intenção de denunciar Bolsonaro porque quer uma nomeação para o STF, o PGR disse à BBC News Brasil que é prematuro concluir se haverá denúncia ou não porque o inquérito ainda está em andamento. Ele disse ainda que, se não quisesse investigar Bolsonaro, não teria nem aberto uma investigação contra ele. Entrando no terceiro ponto desse vídeo, vamos analisar um pouco o que vai influenciar para o desfecho dessa investigação. Dentro do Ministério Público Federal, alguns críticos de Aras, como eu disse, consideram que ele não tem intenção de denunciar Bolsonaro porque não quer ficar mal com o presidente tentando entrar no Supremo Tribunal Federal com uma indicação de Bolsonaro. No entanto, mesmo críticos de Aras reconhecem que pode não haver elementos suficientes para denunciar o presidente. Nesse caso, seria inevitável o arquivamento dessa investigação, independente da vontade ou não de Aras, de agradar ou desagradar Bolsonaro. Na BBC News Brasil, Aras também destacou que tomou todas as providências necessárias dentro desse inquérito para esclarecer se as acusações feitas por Sérgio Moro contra Bolsonaro são verdadeiras ou não. Tão logo o ministro prestou depoimento dentro do inquérito, Aras pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para ouvir testemunhas apontadas pelo ministro e também para ter acesso a essa gravação da reunião ministerial de dia 22 de abril, quando Bolsonaro teria manifestado publicamente, segundo Moro, o interesse de intervir na PF. Na opinião de um subprocurador-geral da República crítico a Aras com quem eu conversei, uma denúncia contra o presidente precisaria vir embasada em provas de interferências concretas de Bolsonaro no órgão, como por exemplo se ele tiver obtido informações ilegalmente de algum inquérito ou interferido no rumo de alguma investigação. Por enquanto, no entanto, as acusações de Moro são mais de uma intenção de Bolsonaro de interferir no órgão com a troca do comando da PF, mais do que apontar de fato casos concretos dessa interferência. O próprio Sérgio Moro, em depoimento dentro desse inquérito, no dia 2 de maio, disse que não estava apontando nenhum crime específico de Bolsonaro. Ele repetiu que tinha pedido demissão porque não concordava com a decisão de Bolsonaro de trocar o comando da PF e que o presidente queria alguém de sua confiança como diretor-geral do órgão. Moro também repetiu no depoimento que o presidente Jair Bolsonaro havia dado como um dos motivos para trocar o comando da Polícia Federal o fato de investigações da PF, conduzidas sob supervisão do STF, terem se aproximado de aliados seus no Congresso Nacional. Já o delegado Maurício Valeixo, que era o chefe da Polícia Federal de confiança de Sérgio Moro e que foi demitido no final de abril por Bolsonaro, disse que havia pressão por parte do presidente desde o ano passado para sua substituição e que Bolsonaro havia lhe dito que queria alguém com mais afinidade no comando do órgão. No entanto, Valeixo também não apontou nenhum caso concreto de interferência de Bolsonaro de algum crime que ele teria cometido buscando interferir nos trabalhos da Polícia Federal. As investigações continuam nesta semana, com o depoimento de novas testemunhas e a análise desse vídeo da reunião de 22 de abril em que Bolsonaro teria publicamente falado sobre seu interesse na Polícia Federal. Teremos que aguardar se aparecerá então alguma prova mais concreta de interferência específica no trabalho do órgão do presidente. Se isso acontecer, aumentam muito as chances de uma denúncia ser apresentada contra ele. Do contrário, é mais provável que esse inquérito seja arquivado sem apresentação de denúncia criminal contra Bolsonaro. Lembrando que mesmo na hipótese de Ares apresentar uma denúncia contra Bolsonaro, ele só poderá ser julgado pelo STF caso a Câmara dos Deputados autorize. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor quem é Augusto Ares e o que esperar desse inquérito que investiga o presidente. Não deixe de assinar o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos da BBC News Brasil. Obrigada e até a próxima.